Dezembro terminou sem nos decepcionar com a taxonomia. Tivemos pelo menos 825 espécies novas descritas nesse mês. Não foram tantas quanto em novembro, mas foram mais do que nos três meses anteriores. Dessa vez tivemos 133 espécies novas de mariposas, superando os besouros. Entre elas estão as lindas borboletas urbanus mericuti e telegonus pastos. De besouros foram 103, incluindo colifus lostuchtlas do México. O epíteto se refere à localidade de Losturtlas, onde ele foi encontrado. Tivemos também 65 espécies novas de moscas, incluindo a linda planetela submontana da Eslováquia. E fora dos insetos, as aranhas se destacaram de novo com 82 espécies, incluindo Belizana e o Haoi da China. Entre os vertebrados, destaco a linda cobra Trimesurus aieiarduadiensis, de Myanmar. E entre as plantas, a caseária isthmica do Panamá. Confere depois a lista completa lá no meu blog Natureza Terráquia. Antes de seguirmos para os nomes mais chamativos esse mês, venho pedir para você considerar a possibilidade de se tornar um membro do canal aqui pelo YouTube. Essa é uma forma importante de você ajudar o canal a seguir trazendo conteúdo novo semanalmente. Tornando-se um membro, você não só me ajuda na produção dos vídeos, como tem alguns benefícios em agradecimento. Você tem acesso a selos de fidelidade e emojis personalizados exclusivos, tem prioridade de resposta nos comentários, e ainda pode me consultar para dúvidas em taxonomia, conlands ou línguas e linguística em geral. Pode participar de grupos de WhatsApp e ter acesso a conteúdo exclusivo, dependendo do nível que você assinar. Confere lá. Agora, Back to the Names. Um dos nomes que achei mais, what a fuck, esse mês foi dado a uma espécie nova de cinco cego do Vietnã. De Bamos Trop Center. O epíteto faz referência, supostamente, ao Centro de Pesquisa de Ciência e Tecnologia Integrado do Vietnã e da Rússia. Mas era realmente necessário terminar o epíteto assim com esse encontro consonantal, center? Não dava para ter pelo menos colocado um i ali para indicar um genitivo? Ficou feio demais assim. Enfim, continuemos. Na América do Sul, também tivemos espécies homenageando institutos de pesquisa. A mosca Rafaelomia impa homenageia o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do Brasil. Já sua parente, Rafaelomia uniamazônia, homenageia a Universidad de la Amazônia, da Colômbia. Uma terceira espécie descrita com elas foi chamada Rafaelomia eixo, e faz referência ao orixá eixo, porque o pênis dessa espécie lembra um tridente, um símbolo associado a esse orixá. E eixo não foi o único orixá que apareceu no nome de uma espécie em dezembro. Do litoral da Bahia, temos uma nova espécie de anfípode chamada Ampitoe olocume. O epíteto faz referência a Olocum, uma orixá do mar, senhora dos oceanos. Seguindo com deuses, temos um gênero novo de Hemíptero da Austrália, que foi chamado de Apolo, como referência ao deus grego da luz, das artes e da medicina. O epíteto, maculiceps, significa de cabeça manchada, em latim. Do Equador, tivemos uma caranguejeira nova que recebeu o nome de Psalmopeus satanas, como referência a Satanás, claro. Esse nome havia sido dado pela equipe ao olótipo da espécie, ou seja, o espécime no qual a espécie é baseada, e esse olótipo se mostrava bastante agressivo, daí o nome. Outra aranha, dessa vez uma aranha colonial da Amazônia, foi chamada de Leucaldi behemoth, fazendo referência ao monstro mitológico bíblico, e foi escolhido devido ao grande tamanho da espécie. Da China, temos uma espécie nova de camarão de caverna, que foi chamada de Sinodina Ashima. O epíteto faz referência a Ashima, a personagem central de um tradicional poema do povo Yi, da China. E de novo temos referência a vários personagens de histórias mais recentes, muitas referências geek mesmo. Da Austrália, tivemos uma espécie nova de mosca chamada Apotropina Popeye. O nome faz referência, claro, ao famoso personagem Popeye, e foi escolhido porque as tíbias das pernas traseiras dessa espécie são muito largas e contrastam com os fêmuros finos, lembrando os braços desse personagem. Um anfíbio de colonizador de esponjas do sul da Flórida foi chamado de Leucotwe Darth Vader, em referência ao Darth Vader da franquia Star Wars, por causa da rápida colonização das esponjas por essa espécie, aludindo a Vader tomando a base rebelde no segundo filme da franquia. Um novo isópo de parasita de peixes da Índia foi chamado de Eutuza Nemo. A espécie foi originalmente encontrada em meio a restos descartados de peixes, e seu hospedeiro não era conhecido. Devido à intensa busca pelo peixe hospedeiro, a espécie recebeu o epíteto Nemo como referência ao peixe palhaço do filme Procurando Nemo. O nematódio Orientractis bowser, que parasita o tracajá na Amazônia, foi chamado assim em referência ao Bowser, o vilão tartaruga do universo Mario. Ainda falando de parasitas, temos o Trematódio Proterometra Wigglewomble, dos Estados Unidos, que infecta caramujos e peixes na Alabama. O epíteto combina a palavra wiggle, rebolada, sacudidela, por causa dos movimentos que a cercária dessa espécie faz, e womble, o sobrenome do parasitologista Matthew Ryan Womble. O nome ficou engraçado, né? Dá até pra imaginar a cercária rebolando e fazendo wigglewomble wigglewomble. Da África do Sul, temos uma espécie nova de poliqueto batizada de Tredwelfisa izinca. O epíteto vem da palavra izinca, em zulu, que significa bunda, e se refere aos lobos prostomais separados por um suco ventral profundo, lembrando uma bunda. Na América do Sul, três mariposas novas do gênero Olseclostera receberam nomes homenageando comunidades tradicionais locais. Olseclostera quilombola homenageia as comunidades quilombolas que habitam a região do Parque Estadual das Lauráceas, no Paraná, onde a espécie foi encontrada. Olseclostera cheta homenageia os indígenas chetá, que habitavam o noroeste do Paraná, e foram exterminados pelos colonizadores brancos ao longo do século XX. Olseclostera waiana, encontrada na Guiana Francesa, homenageia os indígenas waiana, que habitam a região. E três espécies novas de aranhas de cavernas de Minas Gerais, do gênero Speocera, receberam epítetos de nomes de pratos típicos. Speocera canjica, Speocera pamonha e Speocera vaca atolada. Qual foi o seu nome preferido desse mês? Deixe aí nos comentários. E confere a lista completa de espécies lá no blog. E não esquece de deixar o like. E se você quer ver mais conteúdo de taxonomia e latim científico, se inscreve no canal e ativa as notificações. Além de se tornar um membro do canal aqui pelo YouTube, você também pode se tornar um apoiador pelo Apoia-se. Confere lá os benefícios que você tem como gratidão pela ajuda. Além disso, você também pode ajudar fazendo doações espontâneas do valor que quiser e puder via Pix. Mande junto com o Pix uma sugestão de vídeo. E você pode me acompanhar pelo Instagram também. Obrigado e até a próxima!